Gente, Otávio Rocha Um dos nossos grandes slides Man Ele não gosta que faça isso não Ele diz que ele faz um arroz com feijão básico Mas um paio, um alhozinho, um negócio temperado assim, um veneno É bom, é bom, é simples e bom Gente, enquanto o Otávio Filho vê A gente vai cantar, a gente vai tocar uma música Que é uma parceria minha com o Cazuza E ela se chama Vingança Boba Também tá no disco E Otávio gravou comigo E ela tem uma história enorme, que não vai dar pra contar, mas maravilhosa Como são todas as histórias com o Cazuza Na verdade, era uma música que eu nem sabia que eu tinha feito com ele Numa daquelas noitadas do baixo gado Nós fomos pro apartamento dele com uma galera E aí compusemos, compusemos e tal Eu não lembrava de nada Até que me ligou Me ligou uma cantora de São Paulo Anos e anos depois Dizendo que eu tinha uma composição com o Cazuza Você podia falar com a Lucinha pra liberar Eu falei Adoraria, mas eu não tenho música nenhuma com o Cazuza Aí fica aquele negócio Tem, não tem, não tem Ela falou Você não quer ouvir? Eu falei Então, claro Claro, vou ouvir Aí quando começou a tocar aquele violão desafinadinho Com as progressões que eu fazia na época Muito baseadas no Clube da Esquina Falei, cara, sou eu Era eu Aí liguei pra Lucinha que confirmou É você mesmo, Serginho Inclusive no momento da fita que o Cazuza fala Tá uma merda isso Tá uma merda Corrível, muda isso E... A fita que diz Eu não me lembro realmente de nada Eu só me lembro de ter feito parte de uma outra música Que ele também não lembrava que eu tinha feito Que ele acabou lançando com o nome dele Cazuza, viva Cazuza, viva Cazuza A desmistificação da AIDS, né? A coragem de vir ao público, né? E botar a cara, né? Isso aí, junto à obra É uma coisa impressionante Então, vamo lá Vingança Boba Tudo certo Valeu o suficiente? Eu falo Vingança Boba Vingança 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 Boba Passei a vida Te esperando Em mente Quando eu te estou no jogo Quando eu te trato mal É tudo medo É tudo medo Todo amor Que me entristece Que me enlouquece sempre Mas é de verdade É a liberdade Esquece Tudo na vida volta Tudo na vida vai Tá tudo em cima Tá tudo lindo Agora Tá tudo lindo A gente junto O mundo Que vai embora Com suas duras falsas E seus anúncios falsos A minha criança A minha criança Minha criança Minha criança Boba Passei a vida Te esperando Em mente Quando eu te estou no jogo Quando eu te trato mal É tudo medo É tudo medo É tudo medo Do amor Que me esquece Que me enlouquece sempre Que me enlouquece sempre Tentei Mas Do amor A mãe Estrela A man Tentei Que me encontrei Tá tudo lindo agora A gente junto O mundo que vai Embora Com suas juras falsas E seus anúncios falsos Tá tudo ok Tá tudo na boa Agora A gente chora A gente Tem hora Hora pra tudo Hora pra ir embora Hora pra ir embora Hora pra ir embora Hora pra tudo Hora pra ir embora Hora pra ir embora Otávio Rocha Muito obrigado Pois é Pois é E...